olá pessoal hoje o nosso vídeo hoje é mostrando aqui duas jumentas que ganhamos a branquinha de nele e essa marronzinha de nele então estamos muito felizes que o inscrito mandou um belo presente e ainda falta escolher o nome né mesmo a gente aceita a opinião né sugestão bota aí nos comentários que nome a gente vai dar a gente vai escolher um para colocar aqui lá nas jumentas e o comentário de vocês é muito bom vamos levar ela para o cercado agora para comer um pouquinho que as bichinhas chegaram com fome beber água né também tomar água pois é olha aproveitando que o inscrito pediu para dar um abraço para ele sim pediu para mandar um abraço para a cidade de Agudos em São Paulo a pedido do nosso inscrito Jorge então um abraço aí para todo mundo um abraço Jorge obrigada por estar nos acompanhando viu é isso aí ó a carga de vocês aqui ó o pessoal a gente se atrapalhou aqui viu é um jumento e uma jumenta ela fica assustada né é a branquinha é a jumenta e o marronzinho é o jumento cuidado nos pés hein agora vamos tirar um capizinho aqui para eles só até a coleção e o jumento cuidado nos pés hein eu vou fazer aqui ó a sessão e eu vou passar um capizinho aí vou fazer aqui ó a caminagem e eu vou fazer aqui ó né é um capizinho aqui ó vamos tirar um capizinho aqui ó aí tá por servir pra pintar um capizinho aqui ó e aí eu vou passar por favorzinho aqui ó o capizinho aqui ó o capizinho aqui ó Inclusive, pessoal, tem um pé de hengá gigante aqui, olha o tamanho da abajã. Eita, hengá, tem uma amiga minha em São Paulo que ela quer vir aqui para procurar hengá. Pois é, aqui é. Maria das Neves, homem escrita e amiga de infância. Ainda é gigante o hengá. Eita, Luiz, filma bem perto do hengá para ela ver. Olha aí, Maria, o pé de hengá que você diz que quando chegar vai querer comer. Tem que ir, né? Vamos começar. Leva uma parte e ele leva a outra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não precisa ser tão pequeno que eles comem relativamente grande, né? Tá cortando só mais as folhas mesmo. Tchau, tchau. Já fomos pegar água, tá as duas aqui com esse baldeiro de 20 litros. Isso aí, pra subir a ladeirinha ali tem que ser doce. Águinha fresca. É. A branquinha é a fêmea. É a fêmea. É a fêmea. É a mãozinha é a mãozinha. Manda os nomes, pra gente escolher. Ó, que lindo. Terminamos aqui de cortar, já colocamos a água. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar nos comentários, né? Os nomes pra gente colocar. E não perca o próximo, viu? Sempre temos... Novidades. Ótimos vídeos com novidades. Vídeo com conteúdo. É, tem mais integrantes aqui no Cicla, né? É, agora sim. Fazer vídeo pra vocês. É. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.